Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês, galera, um trabalho de gesso, mas vai ser um trabalho diferenciado. Vou estar dando início em um quarto de bebê, um quarto muito bem decorado, vai ficar um espetáculo esse serviço, com um cortineiro feito de nuvem, no teto vai ter uns círculos com iluminação indireta. Então vai ser um serviço meio demorado de fazer, mas com um final, um resultado excelente. Vou estar fabricando todas as peças. Hoje eu já dei início, vocês vão estar conferindo no vídeo a seguir, já dei início pelo cortineiro, que é um cortineiro feito de nuvem, fiz ele no gesso acartonado. Então para quem não tem ideia de como fazer, para quem é profissional, para quem não é e quer fazer, vou estar deixando aí para tirar ideias do trabalho, porque sempre serve para alguém os vídeos que a gente posta. Então confira aí, galera, assista o vídeo até o final, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal para estar fortalecendo a gente aí, precisando de muito inscrito para ajudar no canal. Beleza? Então você olha aí, se não estiver inscrito, se inscreva aí, galera, dá essa força para mim aí, que no que eu puder estar compartilhando com vocês, eu vou estar compartilhando de bom gosto. Então é isso aí, segue o vídeo aí e no decorrer da semana eu vou estar postando o restante desse quarto, vai ficar um serviço aí espetacular. Beleza? Valeu! Aí galera, aqui vamos fazer a retirada dessa moldura e fazer o rebaixamento do teto, onde vai vir uns detalhes redondos com iluminação, né? O material já está tudo aqui, chão empapelado, com uma lona em cima para proteger e bora lá. Aí galera, aqui eu já fiz a retirada da moldura, né? Que tinha aqui, ali está fazendo o caixote do cortineiro, que esse cortineiro vai ser um formato de nuvem. Vai vir uns detalhes aqui, ó, imitando uma nuvem. Então vai ficar um cortineiro, um trabalho muito, muito bonito mesmo. Bem trabalhoso para ser feito, mas com resultado espetacular aí. E no forro, como eu já te disse, aqui no forro vai ser umas bolas 16, círculos, né? Com diferença de altura um do outro, com iluminação indireta. Então acompanha aí que esse aqui vai ser um quarto que vai ter um resultado legal aí. Beleza? Está me ajudando? Está me ajudando? Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Aqui já está o primeiro painel. Como esse cortineiro aqui vai ser um desenho em nuvem, uma chapa só, eu achei meio frágil. Então, eu vou fazer um duplo, né? Chapa dupla. Aqui a lateral aqui, ó. Já está com chapa dupla. Pode vir aqui, observar. Então, para fazer a fixação dessa parte aqui, ó. Como não pode ficar cantoneira aparente, nem para o lado de dentro, nem para o lado de fora, eu fiz esse esquema aqui, ó. Cortei a cantoneira, deixei com um centímetro para a colocação do parafuso. Agora, eu vou estar colocando outro painel em cima, que nem isso aqui, ó. Olha lá, ó. Escondendo a cantoneira. Então, quer dizer, não vai ficar visível a cantoneira, né? Não vai ficar visível a cantoneira, porque a segunda chapa vai estar cobrindo ela. Vai dar uma boa resistência aqui no cortineiro. E aí, galera? Além dos parafusos, a segunda chapa eu vou pôr ela colada também, para dar uma resistência maior na hora que estiver serrrando, né? Ela não se desfazer as beiradas. Aí, pessoal. Já fiz a marcação dos ângulos redondos, né? Usando os raios marcados no projeto, como vocês podem ver aí na imagem ao lado, né? Então, é bem detalhado mesmo. Tem que seguir as medidas exatas, senão não bate os ângulos, né? Igual está aí. Agora eu vou fazer o corte deles, né? Para estar deixando o formato dessa nuvem. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal. E aí galera, já tá praticamente pronta a nossa nuvem, né? Esse vídeo foi a respeito só dessa nuvem, que esse quarto é um quarto num serviço muito complexo, né? Então vai ter mais detalhes, se eu for gravar tudo em um vídeo, vai ficar um vídeo muito grande. Então esse foi a explicação da nuvem, do cortineiro aí, né? Chapa dupla. E aí tá o resultado. Agora vem a fase de acabamento, né? De acabamento. Quem é gesseiro já tem entendimento do acabamento, quem não é, quem é iniciante, entra na playlist em cima aí, ó. Vai na página de drywall, que vocês vão ver bastante conteúdo lá, tem também explicando sobre acabamento. Então esse aí é o nosso cortineiro efeito nuvem. Agora eu vou dar prosseguimento fazendo forro aqui, vai ser um forro de plaquinha. As plaquinhas já estão aqui. Por que plaquinha? Porque como tem uns detalhes redondos aqui no meio com iluminação, eu vou preferir fazer eles no gesso convencional, né? Que é bem mais prático e o acabamento fica bem mais fino. Que são uns redondos circulares, né? Diferentes formas. Então vou tá fabricando as peças, né? Já vou trazer pronta e vou tá colocando nesse forro. E daí eu vou mostrar passo a passo pra vocês também. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se serviu aí como dica aí, deixa um like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal.